O objetivo central foi conhecer melhor a realidade hoje das micro, pequenas e médias empresas. Num quadro em que se vai discutir o orçamento do Estado, confirmamos com preocupação a manutenção do pagamento especial por conta, que leva aos estrangulamentos deste setor. Verifica-se que, por exemplo, a baixa do IRC não beneficia os pequenos e médias empresários, mas fundamentalmente os grandes grupos económicos, as grandes empresas, e a par da manutenção do IVA a 23%, designadamente na restauração, que levará a mais encerramentos, a mais falências, porque não é suportável hoje, com a carga fiscal que existe neste setor, manterem as suas portas abertas. Nesse sentido, enfim, comungando destas preocupações de um setor tão importante para a nossa economia, em que os próprios empresários verificam cada vez mais que quanto menos capacidade de consumo, quanto mais se desvalorizarem salários, pensões e reformas, mais as suas dificuldades aumentam, porque a questão de quem vende precisa de quem compra, portanto, se quem compra não tem meios para comprar, inevitavelmente isto tem uma consequência brutal nestes pequenos setores. E nesse sentido, enfim, a necessidade de uma política diferente, uma política para onde convirjam todos estes atores antimonopolistas que hoje estão a ser vítimas desta política, creio que a reunião conseguiu os seus objetivos.